E aqui tem o mapa. Ok, ok, repete, repete. Repete? Ok. Ok. O cartão está aqui, não é o cartão? Sim, exato. Ok. O cartão aqui. O cartão aqui? Exato. Vai. Ok, bora. Então, o hotel, muito obrigado, seja bem-vindo. O mapa. E aqui, agora, o mapa da cidade e do centro de história.